Gente, vejam que coisa maravilhosa que estão os canteiros hoje, aqui no Funcionários 2. Hoje é terça-feira e eu vim aqui dar uma olhada como é que está, trouxe algumas coisas para plantar. Olha esse canteirinho aqui, cada vez que eu mostro, ele está diferente. Essas orquídeas tudo com florzinhas. Eu vou andar mais um pouco ali para frente, porque em outros vídeos eu não mostrei. Aqui o jasmin, jasmin manga, que eu fiz da outra vez. Cada pedacinho desse tem uma pessoa que é responsável. Esse daqui é na frente da casa de Ariane. Ela é muito carinhosa com as plantas. Essa aqui é a parte que está mais bonita. Tem variedades, as plantas tudo crescendo e essa semana está chovendo. Está sendo uma bênção para elas. E para quem cuida também, porque não precisa ficar aguando o tempo todo. Deus mesmo está fazendo isso, mandando chuva. Olha que maravilha que está esse canteiro. As florzinhas tudo se abrindo. Olha a flor da Leia. Como é bonita. E aqui eu vou voltando para meu... Vou mostrar mais um pouco desse lado aqui. Então, daqui a pouco eu vou voltar para mostrar como é que está o meu coração. O coração que elas fizeram em minha homenagem. E hoje eu vim dar uma arrumadinha porque a gente tem que cuidar do coração. De uma vez por semana eu venho no coração, ver como é que ele está. Olha aqui o canteiro de Ariana enfeitado que o povo... Algumas coisas ela bota. Outras coisas... É só o que dá... Dá um presente para ela. Homem-aranha. Tem um leão, tem... Um cachorrinho. Não sei que bicho aí. Vocês estão cachorrando um pouquinho. Aqui. O Batman. Que coisa linda. Então, os personagens das histórias infantis estão por aqui. Olhando tudo. Aqui é uma barnéria branca. Para mostrar aqui para minhas amigas que não conhecem. Aqui é toda branquinha. Florida. E aqui eu vou lá no meu coração. Para mostrar. Hoje tem um senhorzinho ali ajudando. As meninas estão aqui plantando. Tudo circulado com abacaxi roxo. Tem um pé de abacate. Palmeira. Essa amoreira está toda florida. Foi podada, mas ela está florida. Cheia de amoras. Cheia de frutinhas novas. Esse é bem bonito. Aí eu dei uma circulada nele. Botei o abacaxi roxo ao redor. E aqui está o meu coração. O coração que elas fizeram. Deixa eu mostrar por outro lado. Mostrando aqui da pontinha. Está se enchendo de frutinha. E eu vou parar por aqui. Desejando um dia feliz para todos. Muito obrigada. Visita em meu canal. Deixa aquele like. E um beijo para todos.